Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para responder uma dúvida que tem chegado com cada vez mais frequência para a gente. Separei a dúvida dessa seguidora que pergunta o seguinte. Doutor, estou com uma dificuldade. Só consigo chegar ao orgasmo quando transo com meu namorado em uma única posição, quando estou por cima dele. Nas outras posições, de lado, de frente, variações, não consigo de forma alguma. O que tem de errado comigo? Não tem nada de errado com você. É que provavelmente, quando você está por cima do seu namorado, essa posição faz com que o atrito do pênis seja maior sobre a região da entrada da vagina, a região próxima ao clitóris, que é uma região que serve como um gatilho de prazer e de orgasmo para a maior parte das mulheres. Ao transar nessa posição, o pênis deve estar estimulando diretamente o clitóris e a região em volta do clitóris e isso facilita o teu prazer e o teu orgasmo. Isso está errado? Não tem nada de errado. Você só conseguir chegar ao orgasmo nessa posição. Mas eu acho que é mais bacana quando a gente fala em uma vida sexual em que você tem mais alternativas. Você consegue ampliar o seu leque de possibilidades, né? Lembrando aquilo que eu sempre digo, que o sexo é como um grande parque de diversões e a gente tem que aprender a explorar as diversas possibilidades e as diversas nuances de cada um dos brinquedos. Então, eu acho que essa queixa você está trazendo porque está te incomodando. Você quer tentar outras posições e quer chegar ao orgasmo em outras posições. Então, eu acho que isso é importante. Vocês têm que conversar, vocês têm que praticar. Talvez, durante essa penetração nas outras posições, teu namorado tenha que estimular a região do clitóris ou você mesma, talvez tenha que estimular essa região do clitóris e isso vai fazer com que você consiga possivelmente ampliar as tuas possibilidades. Não tem nada de errado. Você está chegando ao orgasmo. O caminho está feito. A gente só precisa aprender, de alguma forma, a buscar outros atalhos que levem ao mesmo destino, tá bom? Então, boa sorte para você. Pratique, varie, converse com seu namorado, mostre para ele o que é bom e o que não é tão bom e se ele for te estimular, como estimular da melhor forma possível, né? Muitas mulheres contam para a gente que o namorado vai estimular, põe o dedo no clitóris e põe, acha que clitóris é campainha. Clitóris não é campainha, tem que tratar com cuidado, com carinho, é uma região sensível do corpo, né? Porque está intimamente ligada à percepção desses estímulos, à comunicação desses estímulos para o sistema nervoso central e aí o desencadeamento do processo do orgasmo, tá bom? Então, conversa com seu namorado, pratique e boa sorte. Depois você escreve com a gente contando se deu certo, tá bom? Beijos!